Diminuir a dor não diminui, mas que a gente se sente, faz com que a gente sinta que é o que a gente não quer que ela seja mais um número, né? Mas por assim, porque do jeito que ela foi morta, foi muito cruel, foi muito doloroso, então assim, a gente se sente um pouco valorizado um pouquinho, né? E principalmente por ser a terceira morte desse jeito aqui em casa e a gente nunca nem força teve pra correr atrás. Então, a dona diminui, porque a gente vai dormir chorando, a gente acorda chorando, a gente tem momentos aqui que a gente até consegue sorrir por ter criança, mas é mais choro de uma mente. Então a saudade naturalmente é muito forte, esse indiciamento, conforme você falou, não diminui a dor, mas traz uma esperança de punição? Sim, traz uma esperança, traz uma esperança, porque a justiça tem que ser feita. Todos os dias acontecem casos assim e eu não queria que ela me engane, não quero que ela seja mais um número. Só uma estatística. Isso. Então, eu quero justiça. Você mora em São Paulo. Sim, eu moro em São Paulo. Você também viveu com a Ailton. Super. Mas todos os dias eu falo com a minha mãe, então é como se eu participo de tudo. Eu ligo, tanto que eu liguei pra ela, sabe, mas ela não me atendeu porque a senhora já tinha acontecido o acidente. Então, a dor é imensa. Eu queria até nem morar mais lá, eu queria, sei como as outras minhas irmãs, morar aqui, né? Não ter nem passado esse tempo que eu tô lá, mas é o destino. É a sua vida. Eu queria estar aqui pra ajudar a minha mãe, porque ela ajudava a minha mãe, a sua madriana. Depois ela, então, me deixava menos preocupada por ter ela que ajudava a minha mãe. Ok, eu quero falar agora com a senhora Salvelina Fendi, que é a senhora Salvelina. São perguntas difíceis de fazer pra senhora. A senhora vive essa experiência juntamente com sua família pela terceira vez. Ela perdeu o esposo, perdeu um filho e agora sua filha. Olha, aí, posso chamar aí? Aí, então é isso. Eu acho que sou mais velho do que você. Aí, é isso. A dor, a dor em mim tá tão profunda. Não tem aqui a minha casa, lá são as pessoas de... E muitas amizades, só com gente boa, tá entendo? A minha casa é sempre cheia, aí não dá nem um tempo de eu parar pra refletir. Mas toda noite, quando todo mundo sai, sai meia-noite daqui, a família, amigos. E toda bem-sendo. Meu outro pé, meus filhos aqui também. Bota um tamburentizinho ali no som. Eu fico gritando. Meu sentimento tá profundo. Profundo não. Não sei nem se vai acabar. Porque uma morte deles, a minha filha vinha, passou o dia fazendo um exame na nossa sala de fato. Chegou, passou por aqui. Mãe, eu tô confundindo com o meu. Aí, foi pra casa, assar esses pãozinhos pra vir... Assar esses pãozinhos pra vir entregar. Já tinha freguesia, levava até pros padres esses pães. As mulheres trabalham nas igrejas. Aí, quando tá no ponto, parada, esperando a veja, ela atravessar. Ali, nem pensava, nem pensava que a triste... A traição, a tristeza vinha tão perto dela. E essa mulher, achar de vir para as farras dela, não sei, que eu não conheço essa mulher. Mas, muito farrista, deve ser, né? Porque é a situação que ela vinha. Muito bêbada, no telefone. Não sei se tinha brigado com alguém, quem sabe que ela tá viva. Ela tem muitas coisas a contar. Aí, vinha a minha filha no ponto, na mão dela, paradinha, esperando a veja atravessar. Ela vai botar o carro por cima da minha filha, atravessar a minha filha, rodar em tangeras, 50 metros, na frente. Só em eu imaginar. Da triste morte que a minha filha morreu. Morreu meu marido, meu filho de 20 anos. Meu filho tinha 62, parece? E, jamais, essas pessoas que matou meu filho, meu marido, e matou a minha filha agora, jamais eu desejo que nem um filho meu, que eu só tenho esse, nem um sobrinho meu, que tudo gosta de mim, preza minhas filhas, considera muito, mas, jamais, eu quero que essas pessoas sejam destruídas, tenham sangue derramado por gente minha. Eu não quero, entendeu? Porque o pecado que ela ficou, que essa pessoa ficou, ia ser dividido com gente, com meu sangue, minha família, não quero. O que eu quero é vinha, é justiça, a vingança que eu quero. Não é para alguém matar ela, não. É a justiça. Só que é a punição. É a punição. Saber. Prenda essa mulher, presta a mulher, vê se ela para para refletir um pouco. Que tirava uma mãe de família, deixava-me com seis anos. Seis anos, arrancou nos primeiros dentinhos, até bandelo. Primeiro dentinho. Essa tem tamanho, eu acho que tem 13 anos, 14. A outra, estava namorando, num prazer de ir para se formar do trabalho, de ir à mãe para estar ao lado, que ia casar, queria a mãe para entrar com ela na igreja. Chorando, dizendo, meu Deus, agora cadê minha mãe para entrar comigo? De morrer numa morte tão triste dessa, dessa pessoa. E beber, farrear, telefonar, discutir com algum pai que era, não sei. Mas a gente calcula isso aí para, na frente, tirar a vida de uma mãe de família na mão dela, no trabalho. E deixar a família todinha desse jeito. Que é assim, aqui, a minha menina falou, a pessoa ri um pouquinho, a casa é cheia, porque ninguém pode ir tudo junto, porque é preciso cuidar desse filho, para medir esse filho dela, de menor. Mas, eu sei. Quando eu estou me acordando, estou dormindo com um menino na cama comigo. Ademarine, quando está... Aqui está sendo a madrinha de vela, está ali, aqui a minha neta, que não quer se apresentar agora. Ele chama de indinha, desde pequena, o amor é muito grande. Aí, essa menina aqui está comigo também. A moça de 22 trabalha, o pai trabalha. Eu não vou deixar ela sozinha se trajar para vir para a escola do Bom Sucesso para aqui. Aqui já está em viva da mandanha do André, que é a escola que ela trabalha. Ela vai ficar aqui comigo também. Essa decisão do inquérito, ela foi indiciada por homicídio doloso, ou seja, ela dirigiu, teve a intenção de matar. Eu repito a pergunta, diminui sua dor? A senhora tem esperança de punição? Eu tenho esperança da punição. Só não tenho esperança que a minha filha volta, mas aí nós todos sabemos que não volta mais, não é isso? Claro. Agora, de ter punição, eu tenho fé em Deus, que a justiça, vocês, a justiça daqui de Arapiraca, de Alagoas, e de todo lugar, se for preciso. Prenda essa mulher, não tem lógica dessa mulher ser presa no mesmo instante, e não sei a hora que ela seja, mas pode parecer que seja no mesmo instante, porque o dinheiro fala mais alto. Nós somos fracos de dinheiro, mas de procedimento, e de conhecimento, e de gente boa, graças a Deus, eu tenho esse prazer, meu Deus, obrigado pelo que nós temos. Nós somos, entendeu, doutor? Nós somos. Agora, ela tem dinheiro, família pode ter dinheiro, pagaram, é o que eu tô sabendo, pagaram 17 mil, no mesmo minuto, ela sair por outra porta. Quem sabe? Foi até tomar um café na manchonete, pra não ir pra casa dela, não sei, não sei, isso aí eu tô calculando assim, é uma coisa de, com certeza tá de boa. Porque a pessoa tá um passarinho solto, ele bate as asas, entendeu? Eu sei que quem tá presa é a minha filha, minha filha tá presa mesmo. E a dor que deixou? Agora a dor, a dor tá profunda, ainda agora mesmo. O meu choro, a lágrima desce, mas eu tenho um ritmo em mim, que é só gritando. Aquele grito vem profundo, profundo. Vem a lembrança de quando a minha filha nasceu, de quando casou, de quando... De tudo que a minha filha fazia, toda manhãzinha de lá do Bom Sucesso, eu ia, mãe, bom dia mãe. Como a mãe mancheu, a senhora tá bem? Todo dia essa conversa tão cedo, não vai sair de mim, não vai. E essa dona, ela tá sorda aí, porque tem dinheiro. Ela tá sorda pra fazer outro dano desse que ela fez com a minha filha. A minha filha, meus filhos não querem me amostrar os ídios, mas mais ou menos. Mais ou menos, eu vejo o povo falando assim, eu escuto. A minha filha virou a cabeça assim, já foi com ela em cima, pra eu jogar a bicicleta, se quiser ver, tá ali dentro. A bicicleta envelhou assim, que nem um álcool celeste. As vasinhas dos pão ficou pendurada assim, com o estique, com tudo, e foi atirar a minha filha lá longe. Não sei quando é que eu vou passar ali naquele pichilá de apéis. Não sei quando. Aí essa moça fica bem pá, gravatando os dentes, comendo, palitando os dentes, com quem não aconteceu nada com ela. Por quê? Porque tem com o quê? Mas não é assim não, minha gente. A justiça do céu é quem comanda a justiça da terra. Saber o que é que vai fazer. A gente tem a justiça. A senhora tem a esperança da justiça? A justiça tem. Tenho fé em Jesus Cristo, que a justiça é de tornar, colocar essa mulher na chave. E ela pagar por o que ela está devendo. Ninguém pensa assim, que Deus defenda, vou mexer com uma coisa passada. Que Deus defenda, a nossa família fosse uma família cruel. Essa pessoa que fez os primeiros casos, talvez não existisse, mas jamais eu quero uma coisa dessa. Porque eu não quero me desmantelar, o que eu tenho na minha vida é essa casinha aqui que eu moro. Eu não quero me desmandar por meio do mundo, jamais. Ok, eu gostaria de ouvir a Maiara, você quer falar alguma coisa, Maiara? Maiara, desculpa, Maiara. Eu só gostaria de pedir justiça, né, pela minha mãe. E é isso. Como era a sua mãe com você, a sua relação? Minha mãe, minha mãe era tudo na minha vida. Ela, ela, sabe, ela comprou um tênis pra mim. Ela me acordou pra me tomar café. Você arrumou o cabelo dela? Eu arrumei o cabelo dela, que ela ia sair de noite. Estava a se maquiar, que ela não pediu. Um pouquinho que ela ia na festa. Qual foi a última vez que você a viu? Qual foi a última coisa que você... No sábado. Eu ainda dei um cheiro nela, elogiando ela. E foi isso. Bom, e agora você espera, como sua avó, seus tios, suas tias, um estado de punição. Sim. Ok. Deixa eu ouvir a Adriana. Adriana, você tem algo lá pra acrescentar? Eu tô triste, né, muito triste. Porque também eu vi a última dia, sábado também. E que... Eu convivia também, todo dia, né. Porque não tinha um domingo, não tinha um dia que ela não viesse aqui. E ficou, vai ficar aquela saudade, aquela lembrança que vai demorar muito. Pra... A dor, por enquanto, a gente tá com a dor. Aí depois vai ficar só saudável. Mas vai ser muito difícil. E eu tô muito triste por a minha mãe também, que ela já tem 73 anos. Terceira experiência de vocês. É, 73. Uma morte violenta no trânsito. É, 73 anos. E ela vai sofrer muito. Então, agora, todos os dias ela vai sofrer. Eu sou irmã, mas a dor da mãe ainda é maior. Ok, muito obrigado. Mayara. Mayili. Muito obrigado, dona Salvelina. Força. Eu sei que nenhuma palavra agora diminui sua dor. Pode sim, fica à vontade. Todos os domingos vai custar pra gente se acostumar aqui. Porque todos os domingos... Mesmo que a gente tá vendo ela naquela pia aqui. A dona da comida aqui no domingo era ela. Da carne ao macarrão, entendeu? Tudo era no minuto ela fazia essa comida. Não era que a gente se escorasse. Ela gostava de cozinhar, né? Gostava de cozinhar. Onde que ela produzia o que vendia. Gostava de cozinhar. Quem chegasse aqui na... Que essa área nunca faltou gente. Era de momento inventava um café, uma pipoca, tudo isso. E isso vai ficar para sempre com a gente. A minha filha era tudo. A minha... Todas. As três. Bola de ouro. Agora tem essas duas aqui. Entendeu? A saudade, a falta da minha filha. Meu Deus do céu. Não sei não quando é que vai esquecer. Só sabe quem tá aqui dentro de casa. Porque quando tem gente assim, eu sou uma. Quando sai, a ficha cai. Entendeu? Entendeu?